Música e oi gente do episódio mais e eu estou aqui junto com a Fernanda Minion 我想ações tudo bom depois do canal E hoje nós estamos aqui no parkour Que eu nem sei qual é o nome Mas vamos lá, né É comer alguma coisa assim É touet Acho que touet é comer Eu vou me matar porque eu não quero ficar de minion Ai, eu quero ficar de minion Que gosta O checkpoint Ele é O checkpoint ele gira, gente Olha que legal Updates Tem que ir pulando Tem que ir pulando Vem, migas E gente, eu preciso de uma coisa pra contar pra vocês Muito importante A Fernanda, ela está boa Nos parkours Tapeu Não, tô não Tá sim Não encosta no verde, o verde morre Eu fui de bolsa Eu ainda tô de minion Encontra no verde fraco Eu tô de minion ainda Eu não tô de minion porque me matei Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vamos ver quantas fases eu vou ficar de minion Ou seja, que eu não morri Ai, quase que eu morri Ai, que escadas lindas Vai, miga, vai na frente Ah, tá Aê Tá né, eu tô de minion Olha essa banana Ba, 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 na, na, na Eu amarelo Amarelo? Amiga, não acredito Tu me trombou Olha, gente Como é que é a pisoa Que cor que era, vermelho Nossa Vermelho e amarelo Eu senti que tu não ia falar a verdade A menina tem a mesma toca que eu Só que ela não tem cabelo Vamos por... Te trolei Nossa Eu sabia que tem que cantar, mano Não, tipo O título do vídeo vai ser Ela me trollou Ela se vingou Eita, pera Menina, me Finish Fim vinguei Amiga, tu percebeu Que todos os mapas Quadroblocks de parkour Estão escritos Finish for Hug Surprise Ah, agora que eu vi que tava escrito isso Então, só que Não é nada Gente, não sejam Ontem eu fiz um parkour De 100 fases Que tava escrito isso Comigo? Não, não foi com você Foi em um outro que eu joguei sozinha E daí Ah, tá E daí eu cheguei lá no final, né Tipo Não tinha nada Era só aqueles negócios Sempre lá Que os negócios De andar voando E tudo mais Então não sejam trollados Comigo ela fez um também E deu isso Comigo ela fez um também Mas tem um mapa no Roblox Que ele dá Robux mesmo Que no final Você ganha Robux Acho que o nome dele é Slider Robux Nossa, o legal é que ele morre na hora E já vem Já volta, entendeu? Tem um mapa que demora um ano pra morrer Vamos esperar a Fernanda Tananana Você só morreu porque eu te trolei Verdade Senão eu estaria aqui Ace Tá escrito aqui Ace E eu acho que vai dar De terminar esse parkour aqui hoje Se não der A gente faz uma segunda parte Então Eu vou pausar aqui Pra esperar a Fernanda Ou não Vamos ver Vai Fernanda Aê Aqui eu creio que seja só andar Quem é que não enxerga isso? Né, eu também creio Não, sério Se alguém não enxerga isso A pessoa é muito cega É cega, né? É cega Olha aqui do lado Desculpa Eu não tenho preconceito Não, olha ali Olha ali Eita, pelva Corre Segue pulando Segue pulando Gente Tem uma banana Tem que pulandinho Tem uma banana A banana A banana troll Eu conheço essa banana É louco É a banana troll Daqui pra frente Eu não confio mais Eu acho que ela vai me trollar No próximo A gente for jogar Eu vou te trollar ainda Nesse mapa Não vai Gente, minha missão Te vir trollar a Fernanda Missão da Natate Trollar a Fernanda E missão da Fernanda Não ser trollada Eu tô melhorando No parkour demais Ai, vamos lá Vamos lá Eu tô bom no parkour Calma, eu Ela tá tão boa Assim, né? É que depois que ela Começou a andar comigo Né, as coisas mudaram Onde é que eu vou lá? Cadê você? Que ninguém viu Na combina Desapareceu Sério? Aqui, ó Onde? Ah, tá Eu vou Tu achou que eu já tinha chegado? Eu pensei que tu tava lá na frente Ah, esse é framengo, esse aqui Ah, esse aqui Nossa Framengo Ah, esse aqui a gente não morre? Morre Tem que pular no vermelho Aham Esse é troll Tem que pular no vermelho No preto Não, é no preto sim Então como é que eu tava jogando Antes e não tava morrendo No vermelho? Lag Lag Mas deixa essa mina de helado Mano Você apenas escolheu uma de helado Parabéns Uh, eu estou lido Bye, Fernanda Oh, Felina Morrei uma Morrei uma Morrei uma Ai, que medo Que medo Que susto que eu levei Tem três portas Qual que eu escolho? Ó, amiga Presta atenção Tem três portas A do meio A da esquerda A da direita Qual eu escolho? A da esquerda Perdi A do meio Agora da direita Da direita Agora da esquerda Do meio E agora da esquerda Agora é tu É a esquerda Pode vir reto, amiga Ah, tu não caiu Era pra tu vir direto no bode Falei que eu tô bem treinada Pra trollagens Na próxima vez Se eu falar que tá doente Eu não vou acreditar Porque pode ser trollagem De Natasha Pan Pode ser verdade? Esse é fácil Mas, gente Eu não recomendo Fazer trollagens Sabe por quê? Porque vai que um dia Sei lá Tipo, é verdade Daí, da bosta Não Mas, tipo Com doença Assim, eu não gosto muito não Porque ela não faz trollagem Com o universo não Tipo, igual a Natasha Pan Apenas Essa desgranha Nossa Não vai Amiga, tu tem que pisar no verde Tem que pisar no verde Ai, meu pai tá ligando Meu pai tá ligando Gente, peraí Paulo Vou Não volto do vídeo Eu voltei do vídeo agora Ah, tá Minha mãe me ligando Ela não me trollou Porque ela... Ah, me disse que era pra pular no verde Não é pra pular no verde Eu sabia já Porque... Porque tá óbvio Amiga, não pode falar palavrão Ah, peidão Peidão Adorei Acho que eu falei peidão Peidão Tipo, peidei 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 pra você Caguei Pra você Que bosta Que bosta Verdadeiramente Ai, velho Ainda bem que o YouTube Não... Ah, velho Não fala... Não escreve o vídeo Pra não falar palavrão Pera Fernanda, pera Tu tava fazendo parkour Enquanto eu tava Atendendo a chamada Eu tava o quê? Tu tava fazendo parkour Enquanto eu tava Com o vídeo pausado Então me espera Não, tava não A gente não tira a tela A gente não tira a tela Ah, gente No último Consegui passar, gente E vamos lá Como é que faz isso aqui, Fernanda? Assim É que eu Ela tá subindo nas cores Arco Eu tô desesperando Iris Ai Não, amor Isso aqui é mentira Viga, nesse aqui Tu tem que ir pulando Calma aí Calma Ai, Jesus Quase Tu tem que ir pulando Pulando Tem que ir pulando Vem É Nossa Eu também vou te Eu também vou te atrapalhar Vou te atrapalhar também Ah, vai Deu vontade de pular, né? Nossa, velho Tu me trollou Sério Não, sério Não, sério Tu me trollou Nossa Pode encostar Pode encostar Pode atravessar Eu não tô enxergando nada Não dá pra ver Ah, agora que eu vi O bagulho Eu te trolei E o mapa me ajudou Não é porque Tu não me trollou Não dá pra ver muito bem Tá, vou pensar Amiga, não pode pular Na bola roxa É que tem Tem um negócio invisível, eu vou te esperar aqui pra tu ver Tem um negócio invisível Do lado da bola roxa, é só pular Daí pra tu ir na amarela Que bosta Ah, não te trolei Não consegue me trollar, menina Peraí que eu não gosto que me chame de menina Porque eu sou menina, eu acho que bosta Estou gravando? Estou, claro Não deu 13 Porque parecia que não sabe porque tu é É porque você ficou com o pai da frente Eu estou indo Despacito Na 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 ta Não consegue me subir naquele momento Nãołą a caça naquela onde ele ir Não pode pisar no amarelo. Ah, vá. Não sabia, amiga. Aqui tem invisível, olha. Aham. Então por que tu não pisa? Tem uma parede aqui. Ah, que bosta. Uma parede. Aham. Esse aqui tem que pular no vermelho. Aham. É bater a cara. Por que bater a cara? Porque ela é bater a cara. Eu tô fazendo... Eu tô... Tá me dando ataque de riso. Desce. Não, mas não dá bosta aqui. É meio que eu escorrei. Ah, não deu bosta. Ah, amiga, tu me atrapalhou. Porra, sim. Ah. Despacito. Hard. Chegamos na parte hard. Eita, pilba. Ai, ai. Não, eu caí. Então... É porque eu tenho que pular na hora. Então, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E... E... Agora a gente vai gravar a segunda parte. Então, deixe muito like pra... A próxima parte sair logo aqui no canal. É isso. E... Bye. É... É... É o Hard Knock Life É o Hard Knock Life It's a Hard Knock Life